e fala galera vamos começando mais um episódio de lindomar ai danjohak vai ser moalha em vai ser moalha em são já no 24º andar de antecipei já disse logo andar que tinha descer a porrada esse povo aí é assim e já aproveitei e descansei o lindomar recuperar as magias então já adiantei a nossa vida isso tem gente tem os podrins só e vai ser o massacration logo é isso aí é o massacre o metal tô aquele jogaram a raçãozinha passou michael jackson muito doido e é avançar não quero demorar não quero demorar não tá mal de sword pega a chave do mal chave do mal já tá o território e aí é isso aí que isso aí eu sou nunca tinha o salão de gigante aqui é um tap isso aqui é e aí vai melhorar um ponto zinho do lindomar e comer comer e domar voltar 50 quilos mais gorda depois essa dano E aí e aí na nossa história e provavelmente vai conhecer se a mãe também doem e Pimba praticamente vai nascer só aí o segundo personagem mais joselita do RPG E aí e manda os leis né com os leia não os leia na parada o rei em inglês e tenei 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 E aí o que é e aí e aí e aí e aí e aí e aí e a tua nossa estamos avançando é só tá eu nem preocupava com XP porque além da gente ter chamado máximo de XP os bichos ele é um XP esdrúxulo tipo de gente porra dex o domar sinistro distribui isso papo para todo mundo sobra para todo mundo quer saber na porrada aqui meu irmão coisa séria é coisa séria o que eu quero que tá buraco não tenho eu tirei o tempo saco se você quiser a dança mais difícil tem vários que você pode habilitar lá ou realmente jogar dificuldade difícil se estrepar né o jogo de antigamente é balanço balanço zero né tudo bem ele pensa lá tipo eu achava de um até bem maneiro sem dificuldade e por sinal acho que podia ter essa coisa assim que tinha nos jogos em tipo do meio que você que você enfrentava muito mais monstros era muito maneiro cara o povo de hoje em dia já tem essa magia inútil com essa versão o povo hoje em dia aí que cria jogos tem uma criatividade podre não adianta aí os jogos tosquinhos como esse aqui fazem felicidade da galera embora tem uma galera noé noé o povo de juventude aí não sei que é jogo bom aí fica eu não quero jogar minha pedrinha inútil fora não sei lá que essa outra ali até hoje eu não descobri utilidade dela também opa vou botar a bolotinha do mal oi rapaz sai daqui que é claro que você fica com fuan pode não pode não a teia de aranha do mal eu vou achar a porra dessas tomama tomo slay oooow já tem essa magia ih que legal a minha taran deixa eu ver aqui hum hum bom né o único jeito é isso aqui lá estamos nos aproximando final de mais um andar sendo que falta pouco falta pouco e não, historinha uma d'água de prata a gente pode matar o weatherhats oh really, oh really baixar o porrete nesses bichos de gracinha tá vaza da minha frente é, não tem essa não não tem não o que você quer dá uma esporretada na criança vamos com todos já com o vador nas costas do sujeito nesse jogo que tem golem de pedra só veio de carne mas como nem todos os monstros a gente vai ver isso que é bom porque aí tem um bicho aleatório se for jogar de novo você vai ver outras criaturas eu tenho muitos monstros essa vez que a gente não enfrenta eu não enfrentei mas que eu já tinha enfrentado em outras oportunidades vamos ver o que eu acho é isso tem aquela portinha opa aqui é só esmear tem uma sala grande aqui a área de piquenique deles ainda bem que eu não tomei uma porrada de amúmia não é melhor não tomar né vai que é alguma coisa do mal pausa com o refri tá aqui essa área aqui vem aqui é a entrada para o último andar não é o Michael Jackson essa é a imitação eu vou no bruxilíplo não interessa meu Deus o que é isso não interessa o negócio agora é meter a porrada o budinho de neném o budinho de neném deixa eu salvar aqui deixa eu ver como é que tá o domado ia não ia não avançando avançando o abrício aqui não vamos ver que tem por aqui nada nada de gás pra gente então é que nem eu coloco umas chaves inúteis irmã o barata 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 barata o barata o barata deixa eu ver aqui 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 tá aqui o brante entrou chavezinha do mal o barata o que será que tem nessa porta o barata Baixando porretes nesse povo ai Opa! Ih, não! Quem é esse ai? Ai! Ai! Esse cabicabinho! Bicho porrudo! Frutinha demais! Não é bronze plate! Caramba! Serve para nada! Piada! Também já tem o buraquinho Feliz, contente! Dá umas porretadas na galera Vamos começar! Eu dei outro jogo que me deu muita vontade de jogar Fazer um LP que vai sair agora Que é um novo Bioshock Eu joguei um 1, fechei o primeiro Mas o 12 eu não cheguei a jogar Mas o outro vai ser diferente Que vai ser lá no céu Bioshock Eterno É isso? Não! O Infinite O próximo né Pô! Bem interessante! Outra coisa interessante ai Mas enfim Então galera A gente fica até o próximo vídeo E... Já vai estar no último andar É isso ai Último andar E o Dungeon Rec chegando no fim É isso ai Leandro Mar É isso ai Até a próxima Até a próxima